Marcador da saudade, cruzou e a defesa afasta o perigo, retomaram a bola na hora, driblou, boa jogada. Madson, Camacho, metida de bola por cima, estamos no começo e o jogo ainda não pegou fogo. Luiz Felipe, meteu a bola para frente, vem o passe, boa antecipação ali, matou a jogada adversária. Vitor. Wesley. Inverteu o lado da jogada. Sanchez. Guilherme. Sanchez. Felipe Jonathan. E ele recebe em boa posição na ponta. Passou pelo marcador. Sanchez. Ninguém apareceu para ajudar, aí fica difícil, né? Futebol é coletivo. Abriu o jogo pela ponta. Camacho. Sanchez. 15 minutos de jogo. Ô Milton, fora você e eu, parece que não tem mais ninguém acordado aqui. Pô, pega esse controle, o negócio... Foi falta, nenhuma dúvida. Será que ele vai levar cartão? Não, não, o juiz prefere não mostrar uma...